Muita gente tem carro, mas nem todo mundo conhece as peças que tem nele. Olha, e eu tô aqui com uma peça bem diferente, olha, o nome dela é Bieleta. E nós do Alto Mundo viemos às ruas para saber se as pessoas saberiam onde é que fica localizada a Bieleta. Vamos ver? Senhora, a senhora saberia dizer que peça é essa? Isso aqui deve ser braço de direção. Não, não sei. Nem onde é que ela fica localizada, qual lugar? Não, não sei. Isso aqui é uma Bieleta. Você sabe onde é que fica localizada a Bieleta? Não. Não, tem a mínima ideia? A mínima ideia. Você sabe onde é que fica localizada essa peça? Não. Nunca viu essa peça na sua vida? Não. Não tem nem ideia do nome dela? Não. O nome dessa peça é Bieleta e fica no carro. Meu Deus. Você já viu essa peça? Já vi. Aonde é que fica localizada ela no carro? É uma trava da direção. Me diga uma coisa, você já viu essa peça em algum lugar? Pode analisar a peça. Não. Olha, essa peça fica no carro. Vou dar a dica logo. Isso, não. Não tenho ideia. Não tenho ideia. O nome dessa peça é Bieleta. Você já ouviu falar em Bieleta alguma vez na sua vida? Não. Bieleta não. Não, né? Esse nome é novo pra mim. É novo. É novo. Onde é que significa onde fica? Não tenho a menor ideia. Parece ser na parte da direção, sei lá, alguma coisa lá embaixo, mas não tenho ideia. Gente, agora eu tô aqui ao lado de um taxista. Não é possível que ele não saiba. Olha, eu tô aqui com uma peça no carro. Você saberia dizer onde é que fica essa peça? O nome disso aqui é Bieleta, se eu não me engano. Ê, acertou! A primeira pessoa que acertou o nome da peça, Bieleta. Eu pego aqui na mesa do carro. Na parte de cima aqui da suspensão do carro. Você sabe qual é a função da Bieleta? É ajudar a estabilizar a suspensão do carro. Bate aqui. Você acertou! Parabéns! Obrigada. Bom, nós vinhos aí que quase ninguém sabe o que significa Bieleta, né? Essa peça aqui do carro. Mas pra explicar direitinho pra gente a função dessa peça, estou aqui com o nosso gerente de vendas aqui da Riviera, concessionária Peugeot, o Jean Chaves, que vai explicar pra gente. Jean, pra que serve essa tal Bieleta, hein? Essa peça é uma peça Bieleta da suspensão, da barra estabilizadora. Ela serve pra dar uma dinâmica maior no veículo em caso de curva. Então, ela serve pra dar uma estabilidade bem maior nas curvas. Então, ela tem essa função de dar estabilidade ao veículo. Então, caso dê algum problema nessa peça, que é importante pro carro, né, Jean? Qual problema poderia ocasionar? Você sente, quando ela tá com problema, você sente um barulho na suspensão e, geralmente, também, ela danifica essa coifa, onde vai entrar poeira, alguma coisa nesse sentido água, que vai fazer com que essa coifa possa rasgar e danificar o pino também, que é onde tem a fixação dela. Jean, mostra pra gente aqui, a gente tá embaixo de um carro, mostra pra gente onde é que fica a Bieleta, essa peça aqui que eu tô segurando. Aqui, a localização dela, ela trabalha em conjunto com a barra estabilizadora, com amortecedor, exatamente pra fazer essa função de estabilidade do veículo em caso de curvas. Tá aí. Então, você conheceu mais uma peça do carro? A famosa Bieleta. Vai que acontece algum problema na Bieleta. O nome dessa peça é Bieleta. E aí, como é que faz? Não tenho nem ideia. O nome dessa peça é Bieleta.